Oi, meus amores! Começando este vídeo, gente, aqui no canal, ó, passando corretivo, passei um corretivo aqui nos olhos, passar um pozinho e vou ali resolver algumas coisas, comprar carne aqui pra casa, eu tenho que pedir água também aqui pra casa. Gente, me diga que coisas de casa não é só aqui, todos os dias, constantemente, tipo assim, tem dias que eu digo assim, nossa, amanhã vai ser mais tranquilo, amanhã, é, tipo assim, não vai ter tanta coisa pra mim fazer, mas todos os dias sempre tem, né, tipo assim, é surreal o trabalho de casa, de fato, é o maior trabalho que a gente tem na nossa vida. E olha que eu tenho ajuda, né, gente, aqui eu tenho suporte, né, praticamente todos os dias, não o dia inteiro, não o tempo todo, mas eu tenho suporte aqui, é, das pessoas que me ajudam, né, minha tia vem ajudar três dias e outra pessoa também me ajuda mais de três dias. Porém, sempre que eu falo pra vocês, gente, eu tenho ajuda, né, as pessoas que estão aqui, não são, é, aquele tipo de, como se fosse um empregado, né, que está pra fazer tudo que eu quero, tudo que está ali não é, né, é uma troca, na verdade, por exemplo, ali tem panos pra dobrar aqui também, aí eu vou fazer esse trabalho, enquanto a pessoa tá ali ajeitando outras coisas, né, aí do nada eu vou ajeitar, lavar uma coisa ali na área, depois a outra pessoa vai lavando o banheiro, enquanto eu vou organizando outra coisa, olhando as meninas, fazendo alguma coisa com as meninas, fazendo uma atividade e outra, é, a pessoa tá fazendo almoço e assim a gente vai fazendo essa troca durante o dia. Não só pra me ajudar em casa, mas porque eu preciso trabalhar, né, se eu não tivesse essa ajuda aqui em casa, como eu sempre falo pra vocês, gente, eu não conseguiria trabalhar, né, porque as pessoas tinham a visão de que, essa ajuda que eu tenho é como se fosse uma rede de apoio na minha maternidade, né, e na verdade, gente, é uma troca, né, tipo assim, eu tenho que trabalhar, se eu não trabalhasse aqui no Instagram, com minhas parceiras, se eu não trabalhasse, eu não iria conseguir pagar essas pessoas, e consequentemente eu não teria ajuda, né, e consequentemente eu não teria como trabalhar. Se elas dissessem assim, ah, a gente não vai poder mais vir trabalhar com vocês, se as duas do nada dissessem isso, gente, olha, eu não vou poder vir hoje mais, as duas, não vamos poder vir hoje mais. Eu ia chegar aqui pra vocês e ia dizer, gente, aqui não vai ter vídeo mais no canal, até eu conseguir uma pessoa que venha me dar esse suporte pra eu conseguir trabalhar, né, não dá, gente, é edição de vídeo, é muito trabalhosa, né, e tem muita gente que diz, Laura, por que você não contrata um editor pra você, enfim, ficar mais livre? Gente, eu não tenho dinheiro assim pra estar pagando a uma pessoa, a outra pessoa, a outra pessoa, se eu pagar um editor eu vou ter que tirar alguém aqui, né, da minha casa, porque eu não vou conseguir mais pagar alguém, né, porque um editor, gente, não é, tipo assim, não é barato, né, um editor é no mínimo, assim, é uns dois mil reais pra editar vídeos toda semana pro canal, agora sim, se você for contratar um editor pra editar um, dois vídeos, três vídeos, beleza, mas é toda semana, gente, é toda semana, três, quatro vídeos, três, quatro, e tem gente que posta vídeo todos os dias, né, imagine o valor. Então, se eu fosse pagar um editor agora, eu teria que, de fato, não sei, tirar de onde o dinheiro. As pessoas tinham a visão de que quem trabalha assim, né, com YouTube, com internet, enfim, é uma pessoa super, né, assim, rica e tudo mais, e não é, gente, né, o que eu trabalho aqui, eu pago as contas, a gente se organiza pra investir em alguma coisa, pra fazer alguma coisa que é necessária pra gente, e assim vai, né, o dinheiro não tá ali guardadinho, cheio de dinheiro na conta, né, bem que eu queria, mas as coisas já não funcionam assim. Então, é, eu achei bem melhor, né, contratar uma pessoa pra me ajudar aqui em casa, né, do que um editor, por quê? Porque se eu contratar só um editor, gente, se eu precisar gravar algum vídeo fora, né, se eu precisar fazer algum vídeo específico, por exemplo, de decoração lá na área, de decoração na casa, o editor, ele não vai me ajudar, né, gente, ele não vai me dar esse suporte diário. Então, existe todo um processo, né, por trás de tudo que vocês veem aqui, né, gente, não é só chegar e contratar, né, tem que ter dinheiro pra pagar. Enfim, gente, é, o que eu tô querendo dizer com vocês essas coisas é pra vocês conhecerem, né, todo o processo por aqui. Mas, tem dias, eita, Carmen, eu tô dando nada. Bater, né, porque a porta do quarto delas, o vento fica batendo. Mas, deixa eu contar uma coisa a vocês. Aí, na casa de vocês, eu quero que vocês me digam. Graças a Deus, né, eu tô assim, tipo assim, quando eu vejo roupa aqui em cima, eu digo, graças a Deus, isso aqui é uma bênção de Deus. Pelo menos, é roupa, né, tipo assim, não é a falta dela. Mas, menina, eu dobrei roupa, ou acho que no vídeo passado que vocês assistiram aí, eu tava dobrando roupa. Eu digo, todos os vídeos eu vou estar dobrando roupa, porque, praticamente, gente, quase todos os dias, tem aquele roupa pra lavar, ou roupa pra dobrar. Se não é minha, é das meninas. Se não é das meninas, é minha. Se não é minha, é das meninas, é lençol de cama. Meu pai, me diga que não é só aqui, assim. E olha que a gente, assim, coloca, tipo assim, Hoje eu vou lavar todas as roupas, sabe? Só que não seca todos de uma vez, né? Ei! Parem de bater nessa porta aí! Gente, ó, eu tenho outra coisa pra conversar com vocês, peraí. Isso que vocês vão ver nesse vídeo agora, né? Eu não sei se vai estar aí no título do vídeo, mas as meninas, elas vão hoje pra escolinha. E vai ter a festinha de carnaval lá, né? E nós somos católicos, né? Nós não, assim, vivemos aquele carnaval, tipo, mundano, no sentido de, tipo, passar os quatro dias na rua, né? Tipo assim, daquele jeito, fazendo o frevo, né? Que chama. Nós passamos esse feriado em família, em casa, na casa de algum familiar nosso. É um momento de confraternizar ali em família, reunidos os dias e tal. E é assim que a gente passa o nosso carnaval, né, gente? E aí, esse ano, o carnaval caiu bem na época escolar, porque ano passado, Luísa, não participou do carnaval, porque, se eu não me engano, o carnaval foi... As aulas começaram depois do carnaval. Eu acho que foi isso. Se eu não me engano, gente, eu lembro que ano passado, Luísa, não? Não? Foi pro carnavalzinho da escola por causa de alguma coisa assim. E o que é que acontece? Esse ano vai ter, e a professora, né, enfim, os amiguinhos da escola comentou, né, que hoje vai ter um momento de festinha na escola, que elas podem ir vestida de alguma fantasia, alguma coisa assim, que vai ter brincadeiras, que vai ter isso, vai ter aquilo, né? E o carnaval lá da escola dela, gente, é muito tranquilo, né? Não tem músicas, assim, mundanas, tipo, música com aquelas letras. É aquelas musiquinhas. Nanananananana... Pronto, é aquelas musiquinhas. E não tem, tipo, assim, funk, essas coisas, sabe? Então, a Luísa tá empolgada, né? Na cabecinha dela é um momento, assim, dela brincar, de elas estarem ali numa brincadeira. A gente pensou muito ainda, eu e o Jama disse, hum, acho que ela não precisa ir e tal, tipo, hoje. Só que a gente decidiu deixar, porque ela tá com vontade, né? Ela quer ir. E a gente poderia simplesmente dizer que não, né? Mas nós não somos assim e não queremos ser pais assim, né? Um pai que simplesmente diz não, pronto, acabou. E a filha que se vire com as frustrações dela e pronto, não. Nós temos muito pensamento de sermos, assim, parceiros, né? E trazer a realidade pra ela. Então, por exemplo, ontem eu conversei com ela sobre o carnaval, né? Como o carnaval hoje em dia é na realidade, como é que é essa festa, assim, o sentido da festa real, né? E que nós não vivemos isso de uma maneira intensa, nós não estamos ali, né? Tipo, vivendo o carnaval em si mesmo e tal. E aí eu deixei isso bem claro pra ela, eu deixei a ela que muita coisa não agrada a Deus, né? Que muita coisa papai do céu fica triste com o que acontece, né? Porque as pessoas acabam tomando atitudes ruins nessa época. Então, eu fui explicando a ela, né? Alguns pontos, algumas coisas... Acho que essa coisa vai ficar muito chique. Algumas coisas importantes sobre esse momento que eu acho importante... Eu acho que eu vou botar um brinquinho de florzinha. Eu acho importante a gente ter essa abertura com os filhos, né? Pra que eles vão entendendo o porquê das coisas. Eu lembro que muitas vezes os adultos, né? Chegavam pra mim e diziam apenas assim... Não, você não vai. E pronto. Ela dizia, mas minha amiguinha vai. Aí a mãe dizia sim, mas você não é sua amiga. Pronto, gente, era isso. Essa era a conversa que se tinha com uma criança. E isso não ajuda, sabe? Ou então a mãe já chegava completamente ríspida. Eu tô falando, gente, aqui de uma realidade geral, tá? Eu não tô falando, tipo assim, especificando uma pessoa. Eu tô falando aqui uma realidade geral que a gente... A visão dos adultos, de fato, a relação com as crianças. Especialmente antigamente também, né? Porque as coisas, querendo ou não, foram melhorando um pouco, sabe? Foram melhorando um pouco dessa questão da... Como é que eu posso dizer a vocês? Da amizade entre os pais, né? Hoje em dia as mães, elas têm uma abertura a mais, têm um estudo a mais sobre criação de filhos. Então isso tem ajudado, sabe? E aí, eu lembro que os adultos... Eu lembro, gente, até que quando eu passava, assim, que tinha adulto na sala, os meus tios, os familiares, diziam assim, rapaz lá, menina! Tipo assim, era sempre muito ríspido, né? A direção com a criança. E a gente não entendia nada, né? A gente não entendia o porquê. E era sempre uma curiosidade. Era sempre um, tipo, eu quero um desafio, né? Era como se fosse assim, por que ele não quer? Então aí é que eu vou querer mesmo, né? Então, existe esse lado, né? Que é a curiosidade. É você não entender o porquê daquilo. Então eu acho importante ter essa abertura com as crianças, pra elas começarem a compreender o porquê de não, né? O porquê do não. Por mais que elas não guardem isso exatamente, né? Tipo, por exemplo, se eu for conversar com Luís agora, ela pode ter guardado uma coisinha ou outra que eu falei ontem pra ela. Mas não tudo, né, gente? Ela deve ter guardado um tipo assim que eu falei, carnaval não é legal. E pronto. Mas ano que vem eu vou conversar com ela novamente sobre esse assunto, né? Vou trazer pra ela novamente isso. Vou explicar com amor, com carinho. Até ela guardar no coraçãozinho dela o que é verdadeiro, né, gente? O que de fato importa nesse momento pra gente. Enfim, é isso, né? Porém hoje eu vou estar com ela, né? Eu vou dar um exemplo. Não dá pra gente colocar nossos filhos numa bolha. Isso é um fato. E aí acontece às vezes a gente ir pra lugares que tem acesso a telas, né? Tem acesso a desenhos que não são tão legais, que tem coisas que eu não condito com a nossa criação, com as nossas coisas. E eu já disse à Luísa os desenhos que a gente não acha legal. As falas que a gente não acha legal, né? Quando tem aquelas falas muito bruscas, quando fala muito ruim com a outra pessoa, eu sempre vou especificando coisas que a gente não acha legal. E a gente foi em determinados lugares que tinha delas, né? E que as crianças colocaram desenhos que não eram legais. E Luísa simplesmente foi me chamar e dizer mamãe, eles estão colocando desenhos que não são legais. E eu achei super fofinho isso, né? Ou então ela fala mesmo lá no ambiente quando ela tem intimidade com as crianças. Ela diz, isso aí não é bonito, isso aí não é legal. Tira. E Luísa bate o pé, gente. E ela realmente bota pra tirar, sabe? Ela realmente bate o pé. Só que ela não fala assim, tipo do jeito que eu tô falando, né? Ela é insistente ali naquele negócio. Tira e tira, não sei o que. Enfim, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que a gente precisa transmitir com sinceridade e abertura pras crianças. Mesmo que a gente ache que elas não vão entender, né? Porque na minha cabeça, minhas filhas entendem, elas vão entendendo as coisas, entendeu? Só que tem adultos que acham que as crianças não vão entender. E elas nunca explicam nada pra elas, né? Enfim, bora cuidar. Já estou pronta. Aproveitei e conversei bastante com vocês. É bom que a gente vai compartilhando, né? Vou aproveitar e mostrar isso aqui, gente, que eu comprei pras meninas. Olha que fofinho. Achei muito legal. Eu gosto de mostrar com o Pia. Vou mostrar aqui. Porque elas fazem parte da rotina das meninas, né? E a gente fica comentando, as meninas estão precisando de uns conjuntinhos mais fresquinhos. É barato mesmo, porque pra elas brincarem aqui no sítio, sabe, gente, mesmo. Cadê, Bela? Oxi, mãe! E é bem fresquinha, ó. De blusinha assim, fresquinha. Aí comprei esse conjuntinho. O shortinho não é muito legal, não, mas essa blusinha foi 20 reais. E esse conjuntinho pinta, ela destinhada, não. O shortinho é porque esse shortinho chega quente, não? Mas ela é quente, ó. Agora a blusinha é mais alta, é a porta de baixo, né? Mas assim, se for mais... É não, né? Ó, ele é fininho, ó. É, e esse dia é lendo. O tecido. É, o tecido. Mas assim, dá pra usar, né? Porque eu tava... A pessoa... Biquineses? É. 20 reais. Eu digo, pra dia a dia, pra pessoa ficar assim, que em casa... Em casa, elas ficam vestindo aqueles vestidos quentes. Isso. Minha gente, eu cheguei em casa... Vai, bota. O que é? Água. Eu vou pegar. Eu cheguei em casa e a Luísa tá como? 38,4, ó, de febre. Isso significa que não vai pra escola. De manhã, ela tava sentindo dor de cabeça, né, da Luísa? E tava febril. Ai, a febrezinha já foi aumentando agora. Eu já tinha dado ibuprofeno mais cedo a ela. Mas ibuprofeno aqui em casa não resolve muita coisa, não. Aí eu sempre gosto de dar novalgina. Aí também, eu já vou colocar o difusor aqui na sala, com os olhinhos. Porque se for alguma gripe, alguma virose, alguma coisa querendo se instalar aí, já vai cortando. E aí, eu decidi agora deixar elas ali na sala. Vou colocar um filme pra elas assistirem. Por quê? Porque elas ficam querendo brincar lá fora. Aí, uma hora tá querendo chover, uma hora tá sol demais. Elas, inclusive, quando eu fui olhar, fui tomar banho. Quando eu fui olhar, elas estavam no chuveirão. E é assim, meu gente, entendeu? Com criança. Aí eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui um filme. E sim, eis os benefícios das telas, né? Porém, isso não deve acontecer todo dia, né, gente? Deve ser uma exceção. Eita! Porque se virar rotina, aí de fato aqui começa a prejudicar muita coisa, né? Cadê o... É, meus amores, Luísa realmente adoeceu, tá com febre, né? E aí, ela tá mais quietinha em casa, acabou nem indo pra escola. Fui na rua comprar umas coisinhas pra ela levar pra escola de negócio de carnaval. Que é aqueles confetes, né? Porque as crianças podiam levar hoje. Mas acabou que elas nem vão. Eu não quis levar a Helena, porque a Helena não também já tava... Não tá afim de ir pra escola, né, Helena? E com Luísa sem ir também, piorou. Aí hoje eu aproveitei também pra deixar elas relaxando um pouco. Aproveitar que hoje a aula vai ser mais curta. Vai ter mais a questão do carnaval, né? Lá. Enfim. E aí agora eu tô indo lá na rua. E aí, meus amores, tô aqui com Luísa. Dói. Tá com quase 40 graus. Mas as febres de Luísa é assim, gente. É 39, 39,5. Sabe? Quando ela era bebezinha, ela chegou a quase 40. Mas não chegou a ter nenhuma convulsão, nem nada. Porque a temperatura de Luísa já é uma temperatura alta, sabe? É uma temperatura assim... Mais alta. Então, quando ela tem febre, essa temperatura rapidinho fica elevada. Bote lá. Cuidado, mãe, é pra não perder, viu? E aí, os nossos planos de hoje e talvez os de amanhã, né? Não sejam o que a gente queria, né? Mas a gente tá achando que é garganta, porque ela disse que quando engole dói um pouquinho. Não muito. Não é uma dor que incomoda, mas dói. Então, pode ser garganta. Já entrei em contato com a pediatra pra saber se precisa levar ela lá. Ou se a gente vai fazer os cuidados aqui mesmo. Como é que vai ser? Já mandei vídeo da garganta pra ela. E é isso, gente. Ah, tá faltando energia. Ó pra ir. Faltando energia, gente. Aqui, ó. Faltando energia. As meninas estão ali olhando uma chuva que tá começando. Meus amores, e continuamos sem energia. Uma chuvinha. Mas a energia tá voltando. Aqui, uma parte da cidade ali, ó, voltou. Essa parte aqui ainda não, ó. Essa parte de cá. A de lá já voltou. Aí, estão aqui, no escurinho, fazendo o quê? Café pra gente tomar. Ai, gente. Já tá com tempinho, viu? Já. O que faltou? Por isso, perrengues. Perrengues e perrengues aqui. De uma noite. Ei, papai. Tchau, mãe. Tchau. Tchau. Calma, mãe. Vai, vai. Essas bolsas aí. Fecha. Eu tava botando as coisas dentro, na hora. Gente, estamos saindo aqui de casa. Porque a parede que fica o nosso registro da energia caiu. Os fios foram todos desinstalados da energia. E estamos aqui no escuro. E estamos aqui no escuro. Estávamos até agora. Já é 11 horas da noite. A gente esperando chegar a energia. Já chegou na rua, ó. Tudo certinho, completo. E a gente aqui, né? Esperando, 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 esperando em nada. A gente achou estranho. Foi quando chegou aqui na... Quando a gente viu aqui a casa do nosso vizinho. Que tinha energia. Que a gente estranhou. Que a gente estranhou. Quando o Djalma foi olhar. Estava sem energia. O poste ali, ó. Ligado. E aqui está sem energia. Se vício da... Eita, gente. Cada provação. A pessoa passa, viu? Aí vamos para a casa de vóinha agora. Com as meninas. Por conta desse... A gente nunca ia adivinhar, né? Olha, mãe. Você quebrou a casa de vó Nilda. Puxa. Minha gente. A caixinha do correr também, foi? Quebrou. Ali, ó. A parede caiu. Que doideira. Parede mal feita. Aí o fio soltou. Do poste. Não, eu acho que agora... Olha, minha gente. A bagaceira que ficou. A parede literalmente caiu, né? Ó. O fio ali. Do poste. Que subia para a caixinha. Energia. Se vê isso da... Eu tenho que botar nesse porto. Aí já está aqui. Interessante que só caiu essa paredinha, né? O muro. É porque não tem amarracinho. Era solta. E, minha gente, véspera de carnaval. Eita, meu pai. Tá bom. Gente, que noite. Que imprevistão ontem. Que imprevistão. Estamos aqui na casa de vó. Djalma foi logo cedo lá. Lá em casa. Ele ontem ligou para um eletricista. Para ver, né? O que poderia ser feito. Porque foi tudo desconectado, gente. Foi tudo desconectado. A rede de energia, né? Porque ligava no poste. Quando vocês viram, foi arrancado de fato. Quando a parede caiu, né? Espera aí, gente. Que bela aqui na casa de vó. Reina muito. Nossa, ela reina descontroladamente. Porque é tudo uma novidade, né? Para ela. Aí ela reina. Assim. De... Ela não dá um... Aí... Pronto, bela. Não é para reinar uma reada não, viu? Desça daí, vá. Desça. E aí, meus amores. Que foi? Desça daí, desça. Eu vou fazer agora o café da manhã para elas, né? Vê o que eu posso fazer aqui para elas. Depois eu vou lá em casa. A Tia Estefânia, eu acho que vai vir me dar um suporte aqui. Porque a Tia Estefânia ia hoje lá para casa. Aí ela vai vir aqui me dar um suporte. Ela quer reinhar, gente. Olha aí. Para mim, lá em casa. Também ver algumas coisas que ficaram fora do lugar lá. Coisas na geladeira, gente. Que está desde ontem, desde 5 horas da tarde. Da hora que começou a chuva. E faltou energia. Até agora, na geladeira. Eu não sei se já está estragando. Não sei como é que está. Então, eu quero trazer pelo menos as carnes. Algumas coisas que são boas, né? Para não se perder. E é isso, gente. Mas é isso. O pior não foi. Que foi cair o muro da nossa casa. Pelo menos caiu o murinho lá da frente. Que graças a Deus que foi isso. Vai resolver o problema. E foi o de menos, né? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem aí. Porque no próximo vídeo eu vou lá em casa. Vou ver como é que está sendo. O que é que está acontecendo. Tomara que seja resolvido, gente. Senão a gente vai ter que passar mais um dia fora de casa, né? E aí é isso que eu vou ver, né? Se as coisas forem muito prolongadas. Eu vou ter que ver. Se eu vou trazer mais roupas. Porque eu só trouxe roupa para hoje, assim. Sabe? Para ontem e hoje. Ontem e à noite e hoje. Mas aqui na casa de vóinha é tranquilo, né? Porque é só ela aqui em casa. A minha irmã viajou. E eu estou praticamente sozinha aqui com ela. Só que assim. A gente tem algumas coisas já programadas, né? A gente ia para a casa de um primo nosso. Que está fazendo um momento lá em família. Enfim. Deixa eu agitar aqui elas. Porque aqui fica bem agitado. Quando elas estão fora da rotina. Acordou seis horas da manhã. Loucura, gente. É isso. Até o próximo vídeo. Um beijo bem grande. Tchau.